Não é novidade que a crise econômica gerou um aumento da inadimplência e por consequência uma maior demanda do serviço de recuperação de crédito. No entanto, a legislação está cada vez mais rigorosa para o devedor. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos falar sobre a legislação referente a esse assunto e como o profissional de direito pode atuar nesse sentido. Por isso, vamos conversar agora ao vivo com o advogado especialista em recuperação de créditos, Alex Cardoso. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia, telespectador da TV Record. É um prazer estar aqui com vocês à disposição. Quando falamos de recuperação de crédito, quer dizer, é a recuperação daquele dinheiro que o empresário, de uma certa forma ou de outra, emprestou ou vendeu um produto e não recebeu. E aí agora ele está cobrando a dívida. É isso? Exatamente, Antônio. A recuperação de crédito, na verdade, ela é um serviço à disposição do empresário, seja o micro, o pequeno, o grande empresário. A inadimplência é um mal que assola aí. Agora há pouco mesmo a gente assistiu a entrevista, até a nossa própria casa, a nossa OAB, até parabenizando aí, que está fazendo uma campanha de conciliação. Então a inadimplência está em todos os setores e o empresário precisa se recorrer a todos os instrumentos possíveis em direito para receber e satisfazer seus créditos. Como que é feita essa recuperação de crédito? Pode ser feita de forma entre as partes? Ou seja, o empresário entrar em contato com o consumidor? Existem regras para isso? Sim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece regras para a realização desses serviços. Classicamente, a recuperação de crédito é feita em duas fases, na fase extrajudicial e na fase judicial. Então a extrajudicial, ou a pré-processual que a gente fala, é justamente onde o consumidor, onde o devedor tem a oportunidade de negociar de uma melhor forma possível, diretamente com o credor, muitas vezes sem incidência até mesmo de honorários, de custos judiciais e regularizar a situação dele como um todo. E mostra uma boa vantagem para o credor. Sendo nenhuma, mostra boa fé. E aí pode inclusive ter desconto aí de multa, juros, ter parcelas para pagar a dívida. Exatamente. A gente costuma dizer que na recuperação de crédito, o máximo de benefício que o credor deve conceder ao devedor é o que seja determinante para que ele possa receber a dívida. Então, na fase extrajudicial, é muito comum ter bastante abatimento de juros, um prazo maior para parcelamento. E como que é a recuperação de crédito judicial? Quando a gente fala isso, é em qual justiça? Estadual, federal? É no juizado pequeno, antigo juizado das pequenas causas, hoje juizado, por exemplo, do consumidor? Aí depende do regime jurídico do credor, da empresa. Mas a exemplo da OAB, por exemplo, que a gente estava vendo agora há pouco, é na justiça federal, a justiça comum, as dívidas de maior expressão, que a gente chama de dívidas especializadas. E o juizado especial, o juizado de pequenas causas, também atua junto às pequenas empresas, às microempresas, aos pequenos empresários. E aí as partes têm que ser representadas, por exemplo? No caso, o empresário credor tem que ter um advogado? O consumidor devedor tem que ter um advogado ou um defensor público? Sem dúvida nenhuma. Isso já mostra o encarecimento da dívida para o consumidor, que ele já necessita contratar profissional direito para representá-lo na esfera judicial, já tem custas judiciais. Normalmente, o processo de cobrança, de execução, ele acaba perdendo, então ele se torna sucumbente, ele também tem que pagar as custas que o credor teve com a distribuição daquela ação, então é muito mais oneroso ele deixar para as vias judiciais. Além do que, tem um árbitro aí, no caso, o magistrado, que vai arbitrar a negociação e pode, às vezes, conceder aqueles benefícios lá atrás da recuperação extrajudicial, que foi a negociação entre as partes que a gente falou agora há pouco. Pode ser isso também, né? Acontece isso, e é bom esclarecer, Antônio, que eu tenho dito que a dívida não está mais para o inadimplente como esteve. A legislação, ela vem mudando de 2006, 2005 para cá, de 2004, na verdade. Então, hoje, para que você tenha uma ideia, o credor, o banco, né? O banco, ele formaliza instrumentos, hoje denominado CCB, que é uma lei federal, e a cédula de crédito bancário, inclusive, dispensa a necessidade de ajuizamento dessa ação. Diretamente em cartório, o credor já faz o procedimento, notifica o devedor e consolida, expropria o patrimônio daquele devedor sem sequer ter a necessidade de ajuizar uma ação judicial. Então, é importante que a pessoa que está devendo no mercado não recebeu nenhuma notificação judicial, mas ela tem bens, por exemplo, na cidade, é bom ela ir no cartório de vez em quando e ver se tem alguma cobrança extrajudicial. Daqui a pouco, ela está tendo os bens indisponíveis para pagar a dívida junto aos credores. Pode acontecer isso, né? E acontece muito, inclusive. A gente é bastante procurado por clientes e quando chega no escritório, já não há muito o que ser feito, porque, de fato, ele deixou correr a revelia, seja o processo judicial ou deixou aquela dívida alongada por grande prazo e quando ele se despertou, já não havia muito o que ser feito. Acontece isso, de fato. Muito obrigado. Até uma próxima entrevista. Obrigado a você. É sempre um prazer à disposição. Obrigado.